Temos tudão, agora vamos... Eita, mira... Tentei atirar na Chun-Li, achando que era a gente. Ainda falei que a mira não ia agarrar, mané. Ainda falei, eita, mira, eu não ia agarrar, não. Era a Chun-Li que tava ali, mané, era a Chun-Li. Me enganou, me enganou, safada. Ave Maria. Bora, Sérgio, vamos pra mais um minha. Pra fazer a boa. Lembrando a vocês que minha loja... Minha lojinha é na buia, tá ligado? Na minha lojinha, a gente tá sorteando lá muito Pix pra vocês resgatarem. Tamo sorteando o Codiguinho pra vocês resgatarem lá também. iPhone, PC. Tamo... Vem lá também prêmio surpresa aqui. Pra quem tem pouco ponto, eu boto prêmio surpresa do nada pra vocês ganharem uma besteirinha aí. Tá ligado? No sapato. Então, chat, não esquece de também assistir a live pela buia. Muito importante que o YouTube vocês me dê a moral de sempre. Sua batalha, seu estilo. Ah, muito importante também que vocês assistam a live pela buia pra fortalecer, né? E além disso, ganhar uns prêmios através dos pontos da loja. Pra participar da loja, é só assistir a live lá. Fazer um cadastro rapidinho de um segundo no próprio site. E é isso, chat. Vambora. Vamos amassar. Vamos cair aonde aqui? Nossa, Brasília não. Então, acho que é o Brasília ou morro. Vamos pra Brasília? Eu sempre morro caindo Brasília, mas vou lá. Meu Discord é discord.gg barracerol, o nome. Eu sempre caí em Brasília e morro, mano. Vamos lá? Morrer? Se eu morrer aqui, eu declaro essa live encerrada. Bota a festa, chat. Essa live... A live do YouTube, a live da buia vai continuar online hoje ainda, mano. A live do YouTube a gente abre todos os dias às oito da noite. Quando acabar essa aqui, eu já vou programar outra pra amanhã. Viu, ela é programada, já era, chat. Os homens já estão entrando no Discord aí, já, ó. Estou sem um pet, mas não vem ninguém caindo comigo. Estamos bem. Agora não vem ninguém caindo comigo, que eu estou com uma Vector aqui, né, mano? Se eu estivesse sem nada aqui... Os caras iam coisar. Iam vir louco atrás de mim. Agora, como eu estou sem nada... A XM8 talvez entre um pouco no meta também, depois que lançar o personagem novo. Por quê? Ué? Citar de arma de rust, mano. Eu dropei a minha? Não. O que é a messa? Nossa, a XM8 parece ser a Vector e a Vector parece ser uma Vector também. Eu buguei logo a mente ali, filho. Vou aqui sem ver se pega um killzinho pra nós. Tá ligado? Tá ligado que o pai oprime. Obrigado, Superchat, de todo mundo aí de hoje da live. Obrigado a presença de todo mundo. Obrigado, Geral, que deixou o like. Obrigado a chuva de fogueira. Valeu, Geral, também, que tá aí na buia sempre, mano. Nossa, nosso público fielzão da buia, que tá com a gente todos os dias aí. Tamo com 42 mil assistindo no YouTube. Tamo com umas 30 mil assistindo aqui na buia. Então só tem a agradecer aí, mano. Finalzinho de live do YouTube já. Ainda boa, Lelson. Hoje eu tava meio desanimado antes de abrir a live, tá ligado? Aconteceram umas besteirinhas aí, uns probleminhas aí, que às vezes, porra, por besteira vira mó negoção. É briga de fã. É briga de não sei o quê. E na realidade, gente, quando há um problema com pessoas conhecidas acima que respeitam a outra, a gente conversa no WhatsApp e se resolve. E tá tudo certo. Enquanto isso, os fãs tão querendo se matar e não é isso que eu quero. Então me arrependi, tá ligado? Mas depois que eu abrir live aqui, eu sento aqui e tudo muda. Fica um bagulho bem mais... Bem mais cleanzão, bem mais resenha, bem mais zoeiro. Então obrigado, Geral, aí, que sempre entende o meu lado também, né? Que não só critica. Não é mesmo, meu chatinho? Mano, eu vou ser bem sincero aí, mano. Eu vou ficar quieto. E, sobretudo, vou falar mais é nada. Minha opinião e nada é a mesma coisa a partir de hoje, gente. Quando eu falar algo, vai ser algo muito importante. Fora isso, o homem está silenciado. O homem está quieto, mano. O homem só fala do que não se mexe. Só fala daqui, ó, cadeira, ó. Cama. Cama é bom. Falando em cama, meu arquiteto hoje pediu pra ele botar um sofá aqui em casa. Aí ele, tá, vou ver um sofá pra você, hein? É o beleza. Me mandou o orçamento do sofá. Sabe quanto é o meu sofá? Chuta. Ele lá do filho da cadela. Bom. Ah! Morreu. Morreu pro Guga. Vou subir aqui é nunca. O homem tá aí de 12 lá. O homem tá aí de 12 lá dentro, mano. Sabe quanto, Sati? Ele cobrou no meu sofá pra fazer o orçamento lá? Não é que tá caro, tá ligado? A culpa não é dele porque a casa é uma casa de luxo. O sofá é grandão. Mas, Sati! Poxa, eu peguei aqui e já tinha outro. O cara me cobrou... 67 mil reais num sofá. Meu irmão. Eu tô acostumado a comprar sofá nas casas Bahia. Tá ligado? O que é isso? Um cara ali, achei que era um sofá. Eu tô acostumado a comprar sofá nas casas Bahia, meu parceiro. Parcelado em 10 vezes. Sofazinha ali, humilde. Tá ligado? Sabe? 67 mil reais o sofá. Meu amigo, eu sento no chão. Mas não boto um sofá na minha casa. Você tá entendendo o grau? De ter um sofá de 67 mil reais, negão. Tá entendendo, chat? E tem gente no chat falando otimista. 4 mil. Eu queria que fosse desse. E aquele sofá de 4 mil? Não tem não pra eu comprar? Eu queria um desse, mas não tem, mano. Os caras aqui em cima vão me matar quando eu subir, eu acho. Esses caras pagam muito, ó. Ó, a desgraceira. Ele atirou em quem esse cara, mano? Será que foi em mim aqui? Mano, você vai dar o kill pro cara lá, mano. Você não pode dar o kill pro cara lá. Ah, mano! Boa! 60 mil pra você é tipo 60 reais. Mano, e você perde a noção? E você perde a noção do dinheiro? Você tá doido, mano? Vem geral pra buia aí, chat. Brota na buia geral. Deixa o likezão no YouTube pra bater logo nossos 130 mil likes aí. Falta só 4 likezinhos, tá ligado? Antes de vir pra buia. E vai ter campeonato agora, tá ligado? Vai ter um campeonatozinho pra gente jogar aqui agora. Então, brota geral aqui na buia. Fortalece a live aí, chat. Vem de boinha no sapato, tá ligado? Vem geral. Quero ver geral aqui na buia pra poder tá ganhando os prêmios aí, ganhando dropzinho, ganhando tudo. E vou mandar dropzinho pra vocês assim que chegar. Floda vim pelo YouTube aqui na buia. O link da buia tá fixado nas mensagens aí pra vocês. Certo? Me sigam no Instagram, arroba Cero Alzeira. E vem geral pra buia assistir o campeonatozinho aqui, mano. Já tamo com 30 mil aqui assistindo na buia. Vamos bater 35k aqui. E se vier assim, cão do YouTube, já tô feliz, mano. Quer ser que o pessoal tá colando aqui pra buia também, tá ligado? Então, brota na buia todo mundo que tiver de bobeira aí, meu chat. O que vocês tão falando do fogão aí? Que fogão, mano? Fogão caro da misera. Deixa o fogão quieto, doutor. Eu quero que vocês venham do YouTube pra buia aqui. Deixa o likezão aqui, que falta 2 para bater 130. E brota aqui na buia, que lá vai continuar aqui. Deixa eu ver o descorte, já chegaram. E aí, lixões. Opa, meu mano Cero Alzinho. Tudo bem com vocês, meu mano? Tudo, meu mano? Cadê vocês? Tô no sapélson aqui, tô no sapélson. Cadê o meu parceiro não veio não, Lilia? Não. Vamos ficar na cal... Qual é aquela cal não entre, que é invisível? Também vou sumir, só de raiva. Lá em cima, lá no privado ali. É não entre, né? Não, é privado, lá em cima. Privado, código 4x4. E os... Essa aqui? É, é só as três de cima serão. Entendi. Aí ninguém veio aqui, a cal. Não. Entendi. Então, beleza. Então, achar uma cal boa. Pera aí, me dá um minuto aí. Me dá um minuto. Vamos... Pera aí, rápido. Vai, rápido. Chat, ó. Vem pra buia. Vou encerrar aqui no YouTube agora. Vamos jogar um campeonatozinho aqui na buia agora. Quem quiser brotar aqui na live. Tô esperando vocês. Live vai até de madrugadinha. Já é, meu chat? Então, vem no sapatim, né? No talento. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui no YouTube até agora. Amanhã às oito da noite, tô no YouTube online de novo. Vocês são maravilhosos, lindos, perfeitos. E daqui a pouco... Daqui a pouco não, mano. É só continuar online. Quem quiser assistir a live aí, digita no Google. Buia Serol. Ou Serol ao vivo, Buia. Ou Serol Buia. Qualquer coisa. Vai na Play Store, Apple Store. Baixa aí que você ainda vai ganhar um monte de prêmio aí, pô. Tá de bobeira. Só brota. Vem. Vai tá on ainda. Até de madrugada. Vamos jogar agora Free Fire em campeonato. Depois do campeonato a gente vai jogar... Eu acho que é Raft. Ou vai jogar... É Rocket League. E vai ter Falgaz também. Talvez tenha o Dino. Vamos jogar tudo hoje, hein? Nós vai vir louco. Vai ter Good of War ainda hoje. Então a live é extensa. A live é louca. Deixa eu botar em tela cheia. Quando tiver em tela cheia, eu posso encerrar no YouTube. Pé, só pra marcar. Em tela cheia, eu encerro no YouTube. E fico na buia. Ó, pá. Agora eu vou ficar olhando lá. Quando essa imagem chegar no YouTube, eu encerro lá. Pra o pessoal não falar... Ué, caiu a live? Sempre tem um perdido, já. Isso que fala caiu a live. Tá, fechei já. É nóis. Valeu, Fábio Souza. Um salve para o Cauã James e o Cauê Jordan, mano. E para o Jackson de Aracaju. Tamo junto, mano. Salve pra todos vocês aí. É nóis. Salve pro Monteiro TV também, mano. É nóis. Deixa eu fechar aqui. Uhum, uhum. 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 Boa. Encerrada com sucesso. Muito obrigado, né? Por mais essa live que vocês me ajudaram a fazer no YouTube. Agora nós estamos aqui na buia. Pra dar aquela resenha, trocar aquela ideia. Vou parar de transmitir no YouTube. Pare. Nossa, eu tô apertadão pra ir no banheiro, mano. Mas eu não vou porque... Eu não... Não vou, mano. Porque vocês não deixam, tá ligado? Vocês não deixam ir no banheiro, não. Lulaira. Voltei. Boa tarde. Voltei, voltei.